Terra Nova acaba de inaugurar uma nova sede para o projeto Educarte, uma parceria entre secretarias de educação e cultura. O espaço abrigará oficinas de música, canto, balé, percussão, bateria e muito mais. Os estudantes terão prioridade, mas moradores também poderão participar. Em um mundo cada vez mais conectado, mas paradoxalmente isolado, os centros culturais emergem como pontos de encontro cruciais para a sociedade. Esses espaços não apenas promovem a arte e cultura, mas também desempenham um papel fundamental na educação e inclusão social. Hoje realizamos a abertura do Espaço Cultural Alain Santiago, um local onde irá abrigar o projeto Educarte, um projeto que conta com a participação de alunos da Rede Municipal de Ensino, com oficinas voltadas para a arte, arte vinculada com o trabalho da educação, visando o desenvolvimento integral desses alunos. A nova sede recebeu o nome do professor e cantor Alain Santiago, um terrenovense que faleceu prematuramente aos 44 anos, enquanto se apresentava no palco, fazendo o que mais amava. Poxa, é muito gratificante. Eu acho que a região onde ele está, ele está muito lisonjeado e alegre e satisfeito com esse reconhecimento. Não só que se fosse levar o nome dele, mas que um centro cultural desse nível aqui para a Terra Nova, ainda mais levando o nome dele, levando o nome da nossa família, é de uma satisfação incrível, né? É de grande importância, né? Um projeto desse social, muito bacana, que vai trazer qualidade de vida, vai trazer mais educação, né? E saúde mental também para a juventude, que às vezes está em casa ociosa e acha de um projeto como esse, que é o projeto Educarte, um momento de distração, de lazer e de aprendizado, né? Que é mais importante. Aqui não é só um projeto social, musical. Aqui também vai formar cidadãos, né? Pessoas. Eu acho que essa é a chave do projeto. É a parte mais importante do projeto. É formar cidadãos para a gente ter uma Terra Nova melhor. Falou que poderia estar fazendo parte desses, infelizmente, essa minoria, né? Que foi para o caminho errado. Mas eu aconselho a vocês. Vão na música? Ó, eu estou aqui prova viva disso. Música transforma. Música traz amor. Dentro de casa mesmo, eu especificamente, falando por alto, melhorei bastante dentro de casa, minhas atitudes, respeito, graças à música, porque a música também é educação, é resiliência, é empatia. Ou seja, vão na música que dá certo. Há quanto tempo você não exercita a sua caligrafia? Como anda a sua escrita manuscrita? Esta é a minha. Posso ouvir a sua? Alan Santiago. Música Vem pro Educarte! Chama ele Genefax! Fala Genefax! Música